Lembra um tempinho atrás, eu pedi pra você mandar pra mim os memes sobre União Soviética criados pelos brasileiros. Chegou a hora de reagir. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português e sim, isso é a segunda parte Russa reagindo com memes brasileiros sobre União Soviética. Depois desse vídeo não esqueça de assistir primeira parte, primeira e parte. Depois desse vídeo não esqueça de assistir segunda. Qual segunda? Primeira! Vou parar de filmar que é tudo errado! Depois desse vídeo assista a primeira parte. E agora eu baixei o resto dos arquivos, tem aqui mais. Jesus, eu lembro que a visão dos brasileiros, é claro, ela é tão peculiar. Alguns memes são tão inesperáveis. Pra os outros eu até preciso explicação. Tá bom, vamos ver o que a gente tem hoje. Então antes de começar não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho e capricha no likezão, você vai dar risadas nesse vídeo. Isso é absolutamente de graça e vai ajudar muito pra mim. Você deixa o like e o YouTube entende que esse vídeo você gostou e vai aparecer mais nas recomendações. Muito obrigada pra todos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, querido. Bora! A gente tem que torcer para que eles não entrarem no mesmo vagão. A coisa mais esquisita que aquele homem que parece o Stalin é um ator. Eu juro pra vocês porque dá pra ver que o metrô de Moscou, esse cara mais ou menos famoso em Moscou, ele tá passeando na Praça Vermelha para oferecer para os turistas para tirar foto com ele. E você acha que ele faz isso de graça? Em teoria de graça, mas na prática, como a gente já viu. Gata, me chama de União Soviética e vem me liderar, porque você, Stalin, dá. De novo, você gostou desse meme tanto, essa frase. No último vídeo também era alguma coisa sobre que hoje você, Stalin, dá. E só se você fala português, se você entende português, dá pra entender a referência. Ah, essa imagem, essa imagem é mais famosa na Rússia. Putin, o que é isso na sua mão? O meu perilito. O nosso perilito, rindo sovético. Isso é uma forma comum para mim, mas isso é muito bom, porque o rosto de menino, nessa imagem, isso aconteceu na igreja, já há muito tempo atrás. Mas o rosto de menino foi realizado o principal por virar meme nos vários países diferentes. Mas essa versão brasileira aqui, acho que é uma das melhores que eu já vi. Nota 10. Aqui, meus aplausos grandes para os brasileiros que criaram esse meme, porque isso é um erro fatal, total e comum na todo mundo. Quem não entendeu a meme, a polícia da explicação está aqui. Como durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos nazistas sofreu nas algumas regiões da Rússia por causa do frio durante o inverno, acabou confundir muitas pessoas pelo mundo que a guerra foi no inverno, que eles chegaram no inverno, que tudo foi no inverno. Não! 22 de junho de 1941 começou tudo, e isso foi final do primeiro mês de verão. Foi verão, na verdade foi até calor. Na Rússia Central, onde tudo isso estava acontecendo, naquele momento, o verão é 30, 35 graus. É tipo, verão, verão, verão normal. E a guerra acabou na primavera. E também não tem conexão com o inverno. Então, não. Estou muito orgulhosa pelo conhecimento dos brasileiros. Nota 10, deixa-me assinar sua carteira de motorista. Tu diz aí, tu conheces o Mário? Desculpa, essa rezada de Mônica. N. Que Mário? Ah, N é tipo, não. Que Mário? Aquele que acreditava num sistema igualtário. Mário, isso é muito boa. Isso é muito boa. Se ainda dá pra achar alguém nesse país, quem vai responder pra você que é Mário, ou qual Mário, isso vai servir bom. Tem que fazer screenshot agora, e mandar essa como se fosse a resposta. Eu descobri sobre esse Mário na semana passada. Agora, esse Mário, pra mim, naquela lista, juntos com Cuca, Paulo, Thomas, tinha mais galera lá, né? Fala nos comentários se entendeu a referência. Bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Reino Unido, tê, 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 tê. Bandeira... Agora vocês me vão falar se eu entendi certo o meme. Porque ele tá indignado que a bandeira da União Soviética e da China até mais caro do que Estados Unidos e Inglaterra. O que você queria? Que tudo vai ser de graça pra você. Mas sem ironia. E muita, contém muita ironia. Esse meme e esse fato dos preços. Parece que tá caro ser comunista ultimamente, né, minha gente? Olha só. Quatro vezes mais tem que pagar. O meu meme, amado brasileiro, eu nunca nem vi estar aqui com essa camiseta. Eis que você é comunista e dizem que você já comeu comida. Nem, nunca nem vi. Isso me lembra um meme muito bom russo onde uma mulher dá pra outra um prato e fala, olha só, isso é nosso prato tradicional na União Soviética. E outra mulher responde, mas o prato é vazio. E na imagem o prato é vazio. Essa imagem é uma dupla dessa ideia sobre comida e desse nunca nem vi. Maravilha. Próximo. Quando você divide as respostas da prova com seus amigos. I serve the Soviet Union. Eu entendi só por causa que eu já vi alguns outros memes na internet com a palavra prova. Parece que significa exame. Ou algum tipo de exame aqui no Brasil que vocês fazem na escola ou na universidade. Eu não sei, explica pra mim nos comentários, por favor. Mas isso é também tem na Rússia. Tem memes como as crianças na escola. Dividem tudo. Tudo e nós só vamos trabalhar juntos. Isso é sempre bom. Isso é sempre clássico. Uma clássica. A situação na Rússia está péssima. O que devemos fazer? Tsar Nikolai II. Importar mais comida? Tirar nossos países da guerra? Estabelecer o comunismo? Eu gosto desse tipo de meme. Quando tem alguma oferta radical, vamos dizer assim. Mas geralmente no final da meme essa pessoa começar a oferta radical, sai da janela. Mas não é nesse caso que aconteceu um pouco diferente. Ai, minha gente, eu gosto como vocês realmente entram profundamente no assunto das histórias dos outros países que são tal pra caramba longe para criar os memes. Não sei. Fala a verdade, brasileiro. Galera animada. Você está estudando o assunto para criar os memes? Ou porque vocês estão curiosos no assunto? Ou tem conexão alguma? Uma e outra. Mano, o YouTube desmonetizou a live porque recebeu um pedido de copywriting. No hino da União Soviética. Eu tomei copywriting no hino da União Soviética. Eu já tomei a mesma coisa como o hino do Império Brasileiro. Sim, o hino do Império Brasileiro. Demarei alguns dias para resolver isso. Mas como o hino da União Soviética até mais contém ironia. É até melhor. É até melhor, de verdade. Agora tem os donos do diretor. Você tá rosto? Já era? Próximo. Próximo. Bruna, Mirela. Sua casa não, querida. Nossa casa. Bruna. Bruna, agora a gente sabe tudo sobre você. Você está assistindo esse vídeo, Bruna, agora, não? Dei susto para alguma Bruna. Desculpa, não queria. Próximo. Meninas, durante a prova. Não olham para a minha prova. E sim, eu faço sozinha. Meninos, durante a prova. Sim, os meninos são sempre mais comunistas nesse assunto. Na Rússia também, aqui também. Isso é muito bom. Que a gente tenha algumas coisas que são universos nesse mundo. Eles são universais. Funciona? Mesmo você do Brasil, da Rússia, de qualquer coisa. American Strongman, Russian Grandmother. Eu gosto que essa palavra, бабушка, que Grandmother, avô, ela virou um meme mundial por causa das boazinhas russas, que são sempre... Pegam coisas pesadas mais do que o peso delas. Família criticando o comunismo. Você ganha na loteria. Família. Nós ganhamos na loteria. Sim, sim, é verdade. É verdade. É verdade. Nota 10. Como funciona a mente do ser humano, né? Mas melhor coisa, claro que a cara desse coelho. Um pouco bêbado, chapado, não sei. Próximo. Ah, ué? Ué? Olha, não sei se você sabe, mas Rússia e União Soviética eram o mesmo país, tá? Nossa, senhora. Nota 2 para a pessoa que criou essa imagem e 10 para quem escreveu. Porque, nossa, dentro, aqui tem várias coisas interessantes. Nossa, isso mesmo é até engraçado, né? Primeiramente, sim, União Soviética foi buzeada na Rússia. Um pouco. E a segunda coisa é o que é uma vodka da Suécia faz na frente da bandeira russa. Absoluti vodka do sul da Suécia. Não é vodka russa. Nem foi criada na Rússia. Nem. Nem. Nada. Nada a ver, irmão. Nossa, que meme doido. Que imagem aleatória. Que isso? Próximo. Abelhas. Cria mel como alimento para si. Humanos. Nossa, o mel. Isso sempre vai ser bom. Não sei, tem alguns memes que não morrem e você pode adaptar para os diferentes assuntos. Isso é esse caso. Eu sempre gosto. E sempre se tem alguma versão criativa, é até sempre até melhor. Nossa, o mel. Vocês conhecem o urssu... Urssu. Ai, de novo esse portuguesês. Porque o urso em russo é medvede. E não combina nem com a palavra russo, Rússia, União Soviética. Não nada. Mas no português sim. E com urso russo e urssu-sussu. Peraí. Vocês não vão acreditar agora que eu tenho. Finalmente chegou a sua hora. Nossa senhora. Eu vou usar para um vídeo. Por isso eu preparei isso. Não, eu não tenho imagem de urso na minha mesa de trabalho. Não. Claro que não. Aham. Sei. Ai, sei muito, tá bom. Esse é Trotsky e Stalin. Quem não entendeu. Na verdade eles são sempre fomos nós. Nessas imagens. Quero agradecer vocês pelo que? Pelo like que você deu para esse vídeo? Não, gente. Pela criatividade que vocês têm. Essa criatividade natural que eu amo de coração. E realmente faz os brasileiros um povo muito especial. Bora se encontrar no próximo vídeo. Escolha entre esses dois, por exemplo. E até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fala, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.